Fica a dica de hoje o cabeleireiro, maquiador e agora webcelebrity desde que ganhou visibilidade misturando os visuais masculino e feminino inspirado na vencedora do maior concurso musical da Europa, Conchita, que se apresentava maquiada usando barba e vestidos de gala. É assim como muita make, salto, cabelos longos e vestido de diva que Augustin ministra seus cursos de automaquiagem. Antes mesmo do estrondoso sucesso da Conchita desde que começou a dar cursos de automaquiagem para mulheres em tratamento de câncer que usam perucas, para auxiliá-las também na recuperação da autoestima. Você tem dúvidas se faz certo ou errado quando vai se maquiar? Agostinho Fernandes está aqui para sanar essas dúvidas, os erros, quais são os erros mais comuns que a gente comete? De um lado ele vai mostrar os erros que ele percebe que as pessoas mais cometem e do outro vai estar nos ensinando a fazer o certo, né? Então hoje no nosso Fica a Dica Certo e Errado em Make com Agostinho Fernandes. É isso Agostinho? Exatamente, nós vamos começar fazendo o lado que as mulheres geralmente fazem aplicando a base com a mão, aplicando o pó com o pincel, que não é o específico. Não é adequado, né? Exatamente. Vamos também orientar elas a como estar usando a sombra preta para não manchar a pele, para não borrar. Todos esses truques a gente que vai dar hoje. Sim, ótimo. Então vamos lá. Aqui ele já dividiu, como vocês puderam ver na introdução, ele já dividiu o rosto, né? A face da Maria Antônia em Certo e Errado e agora ele vai nos mostrar o passo a passo do Certo e Errado. De um lado certo, do outro errado. Começamos pelo errado, então. Vamos começar pelo errado. Normalmente, quais os erros que mais cometem e já vai explicando e mostrando para a gente? Normalmente, o que as nossas televidentes fazem? Elas aplicam a base com a mão. Aí o que acontece? A maquiagem, ao invés de ficar com uma pele bonita, quatro, cinco horas, ela só fica meia hora. Ela acaba ficando oleosa do mesmo jeito que quando nós ficamos passando a mão no cabelo, que ele fica oleosa. Então vamos fazer esse lado aqui, o errado. O errado. Com a mão. Mudar de direito errado e da esquerda. O esquerdo a gente vai fazer com o pincel. Certinho. Agostinho, que inclusive está lançando no Cloud Spa os cursos de automaquiagem dele. Quem quiser estar vindo fazer o curso com eles, basta ligar no 33698212 e solicitar os horários e dias. Ele que também está iniciando atendimento no Cloud Spa, que hoje inclusive fez a minha produção, né Agostinho? Estou me sentindo bem diva, porque é isso que ele faz. Mas nos torna divas e ensina no curso dele a gente a ficar diva com as próprias mãos, assim, que é o que todo mundo quer, né? Pelo menos ter uma noção básica de automaquiagem. Tá? Então não é o correto aplicar com a mão, né? Agora ele está mostrando o que não é correto fazer, tá, gente? Além da pele ficar oleosa mais rápido do que o normal, ela não fica com um acabamento bom também. Ela fica assim, uns lados a gente acaba depositando mais do que outros. Não fica homogênea, né? Não, não fica homogênea. Então agora, destilado correto, né Agostinho? Isso, nós vamos fazer com o pincel, como deve ser feito, aplicado. Certinho. Eu sempre digo uma coisa, nós temos também que ter em conta a gravidade, né? Então o que eu aconselho e o que eu gosto de fazer? Passar a base sempre pra cima. Porque ela vai, a gente não percebe, mas ela vai descer, né? Sim, então já... Por questão da gravidade, aí a gente já faz... E qual critério que você usa pra escolher o tom, Agostinho? Dependendo da estação, dependendo da alcação, isso é... Eu não me fiz entender, não é o tom da make, isso vai depender do vestimento e tudo? Eu estou falando do tom da base, no critério, qual que você usa? Isso, a cor da pele, eu geralmente procuro uma, claro que é próxima à cor da cliente, só que também depende de muitas coisas, depende da alcação, depende... Também depende da alcação? Sim, porque por exemplo, tem aquelas bases que são da cor de pele dela, só que puxa mais pro mate, aquelas outras que puxam mais pro branco, aquelas que puxam mais pro bronzeadinha, assim, mesmo sendo brancas. Depende do horário também, né? Mais rocinhas, isso. E o Agostinho já fez isso, já jogou dois tons de contrastantes de base, agora vai fazer o mesmo com o pó, é isso, Agostinho? Isso, agora a gente escolhe um pó que ele seja mais escuro do que o normal, só pra nós fazer o contorno, pra dar aquela emagrecida... Já vai torneando tudo o rosto, né? Pra fazer aquela pele xl, né? Agostinho, que os cursos de automaquiagem dele, ele já tá acostumado a vir, assim, de constita mesmo, que isso já começou, como a gente já falou na introdução, quando você iniciou os trabalhos com as pessoas em tratamentos de câncer, né? Pra poder melhorar a autoestima dela. Eu acho muito legal a gente falar disso, já que o nosso programa a gente fala de qualidade de vida, de melhora de autoestima, de bem-estar, né? Da pessoa estar se sentindo bem. E eu acho muito bonito esse teu trabalho, aproveita, deixa. Inclusive, a gente vai ter esse trabalho aqui, junto com as senhorinhas da MUC, que nós vamos estar buscando e trazer esse trabalho aqui pro Clown Spa também, que é um trabalho beneficente, pra melhorar a autoestima de quem tá em tratamento oncológico, porque é muito bom isso, a pessoa chega, te vê, você ensina a tá colocando as perucas, os lenços, né? Isso, exatamente. Isso é muito legal. O que a gente faz com as meninas da quimioterapia? O curso de autoembelezamento é totalmente gratuito. Aí as meninas, elas trazem as perucas delas, as próteses capilares, o quiticinho de maquiagem. Aí a gente dá aquelas dicas pra tirar aquela carinha de sono, aquela carinha de cansada. Sim, quem tá em tratamento desanimada, eu acho muito, muito interessante esse teu trabalho. A gente ensina, obrigada, a gente ensina a modelar as perucas. E eu sempre digo, ah, é bom também trazer um vestido que nem os que eu uso, assim, um vestido que elas têm em casa. Que ele usa, hoje ele tá de Gersoni, Gersoni que sempre me veste também, por isso que tá tão linda sempre, diva de constita. Obrigada. Aí a gente faz todo aquele jogo da autoestima, etc. É bem legal, as meninas gostam bastante. Tá, então aqui você já fez todo esse contorno de Gisele. Isso. E aqui, como que normalmente as pessoas fazem? Do lado errado, como que é feito? Aqui a gente passa o pó com esponja. Ah, elas normalmente passam com esponja. A esponja até que dá um acabamento, mas não... Vamos fazer então o errado aqui, pra elas verem o que não é pra fazer, tá gente? Que é passar com esponja. A mesma coisa. Isso, você vai ter esponja porque você não usa esponja, né? São normalmente as esponjas que vêm mesmo no... Isso, aquela... Não precisa então nem fazer, porque ele nem tem a esponja, porque não é utilizado. São as esponjas que elas já vêm até no pó, mas não é recomendado fazer o uso, né? Tem o pincel próprio pro pó. A esponja eu indico mais quando é pele masculina, né? Que o homem solsa pó, aí pode passar com a esponja já. Ou vai aplicar um pancake, aí também é com a esponja ou não? É, pode ser também o pancake. Até porque vai ter que umedecer, né? Tá. Então, no olho, quais são os erros mais comuns? O preto, né? A questão do preto, que a mulher vai fazer o olho preto. Todo mundo gosta na balada de jogar um preto, um côncavo, um pretinho assim de fundo. Só que tem o jeito certo de fazer, né? Exatamente. Quem tiver dificuldade pra utilizar sombra preta, é melhor fazer primeiro o olho e depois a pele. No caso, a gente começa fazendo a pele porque... Que é um profissional que tá fazendo. Mas normalmente as pessoas têm mesmo essa dificuldade, né? Mancha tudo. Aí a gente vai começar fazendo o errado, né? Com os pincéis convencionais que... Que já vêm nas embalagens. Nas embalagens, que é aquela esponjinha que eu não aconselho porque o traço é grosso, né? Ela deposita bastante. E aí o que que acontece? Você quer fazer preto o seu cantinho, mas você acaba fazendo o olho todo. Sim. Porque ela pega muito pigmento e acaba depositando. Aí depois você não consegue esfumaçar. Então, tá vendo, gente? Aí o olho fica marcado. Sempre então ter um joguinho de pincel. Procurar não usar o pincel que vem na embalagem porque ele não é adequado como o Augustinho mesmo tá falando. Então, e de cá então fazer o certo, né? Isso. O pincel certo é esse aqui. Um pincel que a gente utiliza pra depositar o preto. E com o outro a gente vai... Esfumaçando, né? Isso. Depois você fala aí pra gente do teu Instagram que também tá bombando na internet, né? O meu Instagram, ele é bastante frequentado por questão tanto dos vestidos, né? Que eu sempre estou divulgando, dando dicas, quanto pelos vídeos de maquiagem. De maquiagem, tá. Tá, eu falei em maquiagem. Então, aqui o que que você fez? Você veio com o mesmo pincel, primeiro você marcou bem de preto, depois você foi levando o pincel de um lado pro outro, né? Ele faz com uma facilidade, né, gente? Que a gente nem pergunta, mas é complexo o negócio. Depois a gente usa um pincel mais plano só pra tirar aquela marca do preto. Ah, outro pincel que foi usado, tá. Isso, pode ser inclusive... Esse mais chato, né? Que é mais cheinho, tá. Pode ser uma sombra marrom, pode ser uma sombra rosinha, só pra tirar... Ah, jogou outro tom, foi um marronzinho, tá. Só pra tirar essa marca que tem aqui, aí a gente faz o côncavo com esse tom. Tá, então deu pra entender. Primeiro você marcou ali, bem próximo aos cílios, depois veio com um tom mais marronzinho, só dando um esfumaçadinho pra lá e pra cá. Aí se tiver necessidade, a gente acentua um pouquinho o preto. Qual que é o erro que as pessoas mais cometem em delineador, Agostinho? O delineador é o seguinte... A mulher puxa o óleo, né? Ela dá aquela puxada, aí a gente tá maquiando o outro óleo. Quando a gente dá essa puxada, a gente tá fazendo uma maquiagem no óleo que não é o nosso. Então, ela puxa, né? Aí depois solta... Marcou errado. É, não é a mesma coisa, ó. Então não pode puxar, gente. É, porque aí não vai sair no mesmo alinhamento, não vai sair ali. Não tem como eu fazer errado. Não consegue fazer errado. É, mas assim, aí fica mais... Tá, mas já deu pra entender. Mais ou menos assim. É que pro profissional é muito difícil fazer errado, gente. A gente entende. Mas o que ele tá explicando é que se puxar, vai ficar errado, porque não vai sair ali onde tem que ficar. Então mostra o certo, já que é até mais fácil pra te mostrar o certo, né? O certo... A gente faz com o óleo... Sem puxar, sem mexer. Isso, do jeito que ele é. E tem um... E depois no máximo... Um início, um meio, um fim, como é que é? De um ponto ao outro, vai sempre... Como é que se procede? Eu gosto de começar pelo meio até o final. Tá, do meio até o final. E depois, com o restinho que ficou no pincel, fazer a parte de dentro. Por quê? Porque... Evita de borrar, né? Isso, e quando a gente começa, o pincel, ele... Tem mais produto, né? Do que quando a gente vai... Aí deixando no meio, fica mais fácil de espalhar também pros lados, é isso? Então, deu pra entender, né, gente? Começa pelo meio, e ali ele vai levando pros lados. Ele tá aproveitando o mesmo delineador, olha que interessante. Pra passar embaixo já, o que normalmente a gente utilizaria um lápis. Então, com o delineador mesmo já dá pra fazer. Isso, Agostinho? Isso, a gente... Mas mesmo quem tá lá em casa vai ter essa facilidade toda? Sim, porque a gente acaba usando aquele restinho. Restinho, né? Não tem muito. Que fica na ponta do delineador, a gente acaba fazendo a parte de baixo. Sim. Ah, entendeu, gente? Pega a sobrinha do delineador e vai misturando ali, vai levando de um lado a outro. Já fazendo todo o contorno dos olhos. A parte do delineado é o seguinte, eu prefiro aqui que a gente fez o lado certo, pode olhar pra cima. Aqui a gente usou apenas o restinho, a gente fez a pálpebra móvel em cima. Embaixo a gente usou aquele restinho pra quê? Pra não borrar. Sim, pra espalhar todo o contorno, né? Isso, por se folacrimejar, aí a gente aqui vai fazer o lado errado. O que as pessoas geralmente fazem no lado errado? Já dá uma molhadinha e vai, né? Isso, dá uma molhadinha e vai. Eu sei bem como é que as pessoas fazem errado. Tô me identificando tanto, gente. Tô aprendendo aqui. Aí o que acontece? Ele fica muito preto. Ele molha demais, demora pra secar, mancha a pele. Dependendo, fica tremido, etc. Não, e borra tudo, né, gente? Aí é onde começa a borrar tudo, porque realmente faz muito sentido. Uma coisa é você vir com os vestígios do restinho do delineador pra terminar de fazer o contorno. E a outra é você tornar a molhar e vir e aí vai só borrocar tudo mesmo. Por isso que fica tudo preto. Aí a gente vem com cotonete, com tudo querendo arrumar e não tem como arrumar muito. E aí a pele fica assim sentada. Sim, já dá aquele cinza. Aquelas olheiras, gente. É, aquelas olheiras forçadas, né, que a Make faz, tá? Em vez da gente apagar as olheiras, a gente piora. Tá, e falar em olheira, e pra olheira o que você mais indica? Só usar um corretivo antes ou fazer aquele jogo de bases como você fez? Isso, pra solheiras eu indico assim sempre um corretivo que ele seja um tom mais claro. Porque você consegue, como profissional, você consegue trabalhar só com as duas bases, né? Pra ele tudo é muito fácil, né, gente? Mas pra quem tá em casa, que não tem tanta experiência com Make, o ideal então vir antes com o corretivinho, né? Isso, um corretivo geralmente mais claro, um tom, dá pra fazer um tom mais claro que a base. Aí ela já vai ficar bem boa. E o blush, Agostinho, agora, quais são os maiores erros que as pessoas cometem com o blush e qual é o certo? O blush é o seguinte, o maior erro é quando a pessoa usa aquele pincel pequenininho que a gente não tem. Sabe aquele pincel que ele vem dentro do blush, aquele pequenininho? Ele já nem tem o que não é pra usar, tá, gente? Vocês perceberam, ele nem tem. Mas só pra explicar, então é isso. Não usar aquele pincel mesmo. Então nunca usar o que vem com a embalagem, né? Nem fazer nesse movimento aqui, ó. Assim não pode. Redondo, tá. Não pode fazer assim. Circular, fica... Movimento circular. Tem quem faz o circular, tá. O que que a gente faz? A gente faz assim. Pra cima sempre, né? Aham, sempre pra cima. A gente vai medir desde a boca até a orelha. Qual ponta da orelha? Você pega aqui em cima? Isso. Da boca? Olha, gente, que dica muito legal. Aí ele emagrece, né? Ah, isso é ótimo, gente. E aí a gente dá... Pegar a diagonal ali do rosto pra emagrecer. Sempre pra trás, sempre pra cima. É mesmo, a gente percebe. É ilusão de ótica isso, gente. Mas funciona. E o restinho a gente faz a mesma coisa, contorno. Sempre com os vestígios, o que sobrou também, né? Isso. E o que? Na maquiagem a gente aproveita tudo, gente. Sobrou o restinho, já faz o contorninho do rosto. Isso. Perfeito. E agora, na boca, o que que é o ideal? Na boca, a gente geralmente usa pincel, né? Mas no caso da mulher, eu acho bonito, por exemplo, usar aqueles gloss transparentes em cima do batom, pra ele não ficar opaco. Que eu, pessoal, particularmente, né, pessoal, por questões de higiene, acabo não usando gloss. Apenas batom com pincel. Mas na boca é normal, acho que batom toda mulher sabe usar, né? Usar, né? Não sei não se todas sabem. Não tem nenhum erro que você percebe na rua, assim? Que às vezes você vê a pessoa, de repente, quer aumentar a boca e faz um pouquinho maior. Quando fica tremidinho, por exemplo, o ideal é a mulher usar um lápis de contorno de boca, né? Um delineador de boca, geralmente, assim, um tom mais escuro do que a cor que vai ser usada. Aí a gente primeiro faz o contorno da boca e depois a gente bota o batom e fica bem bonito. Então é isso que a gente vai fazer agora, mas depois do nosso bloco comercial a gente vai ver o resultado do certo e errado do Agostinho e como fazer a boca sem que ela fique maior, menor, que fique na medida certa. Doce Magia Restaurante, o mais tradicional de Jurerê com quase duas décadas de existência. Você está assistindo ao programa Cláu Spa, seu futuro cliente também. Anuncie conosco e ganhe vitrine de vendas no Cláu Spa Urbano para extensão de sua loja. Bendito fruto, moda íntima, sofisticação e sensualidade sob medida. Lange risco, cereza e moda praia, também em tamanhos plus size. La Belle Scarpa, sapatos, bolsas e afins. Canal, capodarte, les a les, Vicenza, Vício e outras. Concorra ao livro, você pode curar sua vida curtindo a fanpage do programa Cláu Spa e a esta imagem. Agora preste atenção nessa super dica que trouxemos para você, que assim como eu, gosta de um bom espumante. Tradicionalmente italiana, a Tchau chegou ao Brasil suprindo as necessidades da vida atual e inovando no conceito. Moderna como a tecnologia preservando a tradição de um bom vinho italiano, a Tchau quebra paradigmas de que um bom vinho precisa de rolha, se apresentando em latas de 200ml. Isso mesmo, você nem precisa de companhia para degustar o seu espumante. Mas também é uma boa pedida quem quer receber os amigos para brindar, assim como eu, que celebro datas especiais com Tchau. Aqui eu tenho as versões Rosé, Branco e Moscatel. Consulte o site www.tchaubrasil.com.br e tem os melhores espumantes italianos em reservas pessoais na sua casa. J.K. Equipamentos e Serviços Empresa focada no seu conforto e lazer. As melhores marcas e modelos com ampla linha de piscinas, spas, banheiras de hidromassagem, saunas, produtos e serviços. Trabalhando com arquitetos, construtoras e engenheiros. Pensou em piscinas, saunas, spas, banheiras? Lembrou da J.K. Equipamentos e Serviços Profissionais qualificados e qualidade garantida. De volta agora, vamos ver então com o Agostinho qual é o certo e o errado. Como a gente em casa, a gente já nem costuma mesmo usar o pincel, ele já vai facilitar a nossa vida e já vai direto no batom. Só que ele vai explicar como que vai ser utilizado esse batom. De um lado, você vai explicar como é que as pessoas fazem, né Agostinho? Isso. Erradamente e do outro certo. É contigo. Isso, exatamente. Exatamente. O que acontece com a boca? O formato da boca, que esteticamente seria perfeito, é o lábio inferior, ele um pouquinho maior do que o lábio superior. Lábio superior. Que nem a boca da Angelina Jolie, que é uma das mais famosas, todo mundo quer aquela boca, no caso ela sempre usa um batom nude e em cima um gloss transparente. E a boca dela tem essa particularidade, o lábio inferior é maior, feito a propósito, que o superior. Então tem como na make fazer isso também, usando um nudezinho que vai deixar um pouco, o nude vai deixar um pouco maior, é isso? No caso dela, ela usa nude, né? Ela usa uma cor nude opaca e em cima um gloss transparente pra dar aquele efeito. É, XL Binge também usa, geralmente, essa técnica do batom nude em cima, aquele gloss transparente. Pra dar aquela apagadinha no de cima, pra destacar o de baixo, é isso? Isso, exatamente. Aí o que eu sempre indico, vai passar em casa, o batom ele tem esse formato já da pontinha, né? Então com a pontinha a gente passa sempre de dentro pra fora, né? E de dentro pra fora. E aqui é a mesma coisa. Deixa eu abrir mais um pouquinho. Eu acho que o erro mais comum que as pessoas cometem com batom é tentar fazer a boca da Angelina Jolie... Com vermelho. Tentar fazer um preenchimento com batom. Então, sempre passando, né? Por fora do lábio. Isso não é o correto, né, Gustinho? Isso. E em cima, ele pode até ser... Depende muito da boca, né? Aqui a gente tem um lado errado, né? Que a gente passou em diferentes direções. Aí ele fica tremido. E o lado certo... Ah, então ainda tem essa também, gente. Se passar em diferentes direções, ele vai ficar, vai dar aquele... Ah, por isso dá aquele aspecto de tremido. E deve facilitar até pra escorrer também. O melhor sempre é de dentro pra fora. Sim. De dentro pro lado direito, de dentro pro lado esquerdo. Viu, gente? Então até um batom que parece ser tão simples, né? Que a gente acha que a gente sabe fazer, também tem técnica. Por isso que é bom aprender, por isso que é bom estarmos sempre recorrendo a quem entende. E querendo aprender um pouco mais com o Agostinho. Aqui tá o resultado do certo e errado. Como ficou o lado errado e o lado certo. Como a gente tem que fazer, a gente percebe... Levanta um pouquinho, por favor, Maria Antônia. A gente percebe que dá diferença, né? Fazendo o certo e o errado aqui. Dá pra gente ver que, de um lado, o rosto fica mais redondinho. Pelo efeito do blush, que nem o Agostinho fez. Do outro tá afinando um pouco mais. Então, nada como fazer certo. E querendo aprender a fazer e fazer bem feito. É só ligar aqui no Claw Spa, no 33698212. Que o Agostinho já está aqui com os cursos de automaquiagem. E também já está atendendo no Claw Spa. Agente seu horário pelo mesmo telefone. Ou entre no site, no nosso contato, no www.clawespa.com.br. E você também vai estar encontrando o Agostinho sempre aqui no quadro dele de beleza. Dando os ficas dicas aqui pra gente. Se tiver alguma dúvida neste assunto, de dicas que ainda não ficaram claras aqui na maquiagem. Pode estar entrando em contato conosco pelo programa arroba.clawespa.com.br. Que o Agostinho vai estar aqui no quadro dele sanando as suas dúvidas. Ou pode também nos mandar algum tema, algum assunto que vocês queiram saber na área de make, de cabelo. Que este mago aqui dos cabelos da make está aqui pra atender vocês e pra sanar as suas dúvidas. Para isso e paula contabilidade, empresas e condomínios. www.paraisopaulacontabilidade.com.br Este foi o programa de hoje. Espero que você tenha gostado. Obrigada por sua companhia. E para assistir a este e demais programas, basta entrar no nosso site, no www.clawespa.com.br. Obrigada. E para assistir a este e demais programas, basta entrar no nosso site, no www.clawespa.com.br E para assistir a este e demais programas, basta entrar no nosso site, no www.clawespa.com.br